As pessoas querem saber como faço poesia. É inspiração? Escrevo fumando a máquina ou a mão? Eu sou romântica moderna? Ah, meus amigos, essa não é a boca para a confissão. Poesia é estado de graça e o poeta um anjo pistoleiro, disposto a qualquer morte, morto em qualquer ângulo, passível de muitas mortes, daquelas de coração, daquelas lindas mortes decididas, fulgurantes, onde o amor se cumpre com o incluso incluído e incluso. Enquanto projeta fundo a amplidão do seu voo, o poeta mata e morre de frente, pistola e morte na mão. Neide Arcanjo Aplausos